A Ilha da Fantasia A Ilha da Fantasia Com alegria que já no mundo não há Que lindo sonho Sonhei com o ar do íris E borboletas a voar O sol e a lua Disseram liberdade Me acenava uma grande esperança Salve o medo No salto de sereias do mar Alegria minha gente Venha pra terra cantar Salve o medo No salto de sereias do mar Alegria minha gente Venha pra terra cantar Bahia, Rio de Janeiro Quando chega fevereiro Só se vale carnaval E hoje no asfalto da avenida Nossa escola te convida Venha comigo brincar E hoje no asfalto da avenida Nossa escola te convida Venha comigo brincar Mas que beleza Mas que beleza A obra que a natureza criou A Ilha da Fantasia Com alegria que já no mundo não há Mas que beleza Mas que beleza A obra que a natureza criou A Ilha da Fantasia Com alegria Com alegria que já no mundo não há Que lindo sonho Sonhei com arco-íris E borboletas a voar Sol e a lua Disseram liberdade Me acenava uma grande esperança Salve o medo No salto de sereias do mar Alegria minha gente Venha pra terra cantar Salve o medo No salto de sereias do mar Alegria minha gente Venha pra terra cantar Bahia Rio de Janeiro Quando chega fevereiro Só se fala em carnaval E hoje no asfalto da avenida Nossa escola te convida Venha comigo brincar E hoje no asfalto da avenida Nossa escola te convida Venha comigo brincar Mas que beleza